Nicolás segue próximo da Curuzu e outros dois jogadores entram no radar. Algumas novidades atingiram os bastidores do Paysandu em relação a contratações para a próxima temporada. Segundo a apuração do jornalista Carlos Ferreira, Nicolás segue muito perto de fechar com o Papão, mesmo com o interesse recente do esporte Recife no atacante. Além disso, dois atletas, que estavam mais distantes do radar bicolor, estão mais próximos da Curuzu. Segundo Carlos Ferreira, Nicolás reafirmou o compromisso assumido com a diretoria bicolor e com Hélio dos Anjos nos últimos dias. O jogador ainda tenta chegar a um acordo com o Ceará, clube que detém os direitos econômicos do atleta, mas tem a negociação certa praticamente com o Papão, apesar do interesse do esporte PE. Mais cedo, o núcleo de esportes de o Liberal entrou em contato com o empresário do jogador. Ele confirmou o interesse no Papão, mas disse que precisava acertar a saída do atacante do Ceará. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia. Se inscreva no canal, deixe seu like e se inscreva no canal, deixe seu like e se inscreva no canal.